Fala galera, beleza? Bom demais, bora lá! Mais Dark Souls Remaster L, só level Unigame Mais 7 E galera, eu tive aqui fazendo as paradinhas aqui, então eu tive que ficar correndo atrás de uns itens que eu não tinha aqui Esse anel que eu tô usando é um deles, então por mais que eu sei que esse vídeo vai ficar pequeno Mas cara, pra mim gravar esse vídeo demorou numa média de umas 2 horas e meia Só pra gravar, conseguir os itens bonitinhos, pra tá conseguindo vir aqui e fazer do jeito que eu queria fazer no boss pra você Pra mostrar essa alternativa, beleza? E com renderização, com edição, enviar o piloto, essas paradas, acho que vai chegar nas 4 horas e meia de trampa Então por mais que o vídeo seja pequeno, não confunda as coisas, beleza galera? Dá trampo fazer vídeos de dicas, tutoriais, porque a gente tem que montar todo um roteiro, as paradas em cima Tranques galera, no mais aí caras, deixa o seu comentário se você vai gostar do vídeo ou não Se você vai gostar do vídeo, porque eu não vou falar se você gostou, porque você ainda não assistiu, beleza? E não deixem de assistir minhas lives, né? De live, beleza? Todos os dias, de terça a domingo, lives menos que segunda De terça a domingo, todos os dias, às 8 horas, beleza guys? É só buscar de live aí no seu Google ou no seu navegador, beleza? E buscar lá, RafaelPD1, beleza? Todos os dias, às 8 horas, a gente vai estar lá brincando lá, dando uma zoada, trocando ideia, se divertindo Beleza guys? Então é isso aí, então, valeu, vamos lá então, ver o que vai dar aqui O bicho, ó, vamos lá Tá aqui, zzzz, é level 1, né? Carna do Dragão, mais 3 aí Os itens que eu resolvi usar aqui foi O Anel do Fog E o Red Thrastrone Ring Com a Croft Dusk E essa saia que tá aqui de enfeite mesmo O Martelo também pôr enquanto tá de enfeite, apesar de que a gente jogou ele E a Luva do Piru Manso E é isso aí, cara, Great Com Brustion Vamos lá, vamos ver Tô vendo nada, hein? Opa, até um bicho aqui, ó Galera, não sei de quem é aquela Souls, tá? Não sei Não tenho nada a ver com quem perdeu essas Souls aqui Beleza? Vocês viram que eu fiquei caladinho aí, velho? Teve que ter concentração, amigo Olha os Totózinhos aí, vamos dar tal com os Totózinhos Totó, rapaz, os Totó ficou tudo quietinho no canto dele, suave E a gente ficou fazendo a nossa boss fight aqui Tranquilaço, cara, o que será que rolou? Simples Eu coloquei o Anel do Fog e assim eu diminui o alcance de visibilidade dos meus inimigos A gente sabe que isso não funciona pra boss, mas funciona pros mobs E como a gente também sabe, o Capra Dimon é um boss É, mas os cachorros que estão com ele não são boss Ou seja, funciona nos cachorros, mas não funciona no Capra Dimon Com isso, eu travando essa luta com ele bem aqui no canto Eu não tive o empincilho de ter os cachorros no meio da luta Então essa aqui foi a técnica que eu usei Eu acho que com esse aqui ninguém vai ter dificuldade nunca mais no Capra Dimon Independente do seu level Só precisa ficar aqui no cantinho, não ir muito pra lá Pro cachorros sentir a presença de vocês, beleza? Então, beijo nesse coraçãozinho aí Boss extra pra vocês, beleza, guys? Espero que vocês tenham gostado da dica, hein? Deixa no comentário aí, likezera, compartilha Assiste minhas lives aí Todo dia às 8 horas aí na D-Live, beleza, cara? Rafael PD1, D-Live D-Live é o nome da plataforma Tranquilos? Então é nóis Um beijo no coração e partiu pro próximo, boys Beleza, tamo aqui Que lag, é, velho? Falei boss extra, mas boss extra é mais difícil, rapaz Tá, tchau, não quer, amigo Bom, já peguei aqui, já deixei cair o meu HPzinho Já usei o meu musgo roxo Pra estacar o veneno E eu segurei o redstone ring acionado, beleza? Então, que lag aí como boss extra pra vocês Vou tentar fazer um modo easy aqui, bacana Sem usar aquele bugzinho de subir lá em cima Aquilo não é um bug, né? É uma tática de arena, né? De área, não é um bug Não entra em parede, nem porcaria nenhuma Não trava o boss, enfim, né? Não bato ele fora da fogue lá dentro É uma luta justa Só que eu pretendo fazer de um jeito diferente pra vocês Tranquilo, então partiu lá Vamos começar, é nóis Me desejem sorte Glag é o boss Que tira o cisco do olho de qualquer um Bom, tirando a parte de baixo, né? Que dá pra bronzear, né, amigo? Mas aí de cima É só polícia É poluição De tão polido que é E poluição que polui a mente dos dolinhos bronheiros aí, né? Tô ligado, tô ligado Tô de olho Não sei, rapaz Esse olho é irmão desse, amigo Fica aí viajando aí Fica aí Nos melões aí Da quilag Fica, rapaz Bicho é brabo Bicho é brabo, velho Beleza, então Vamos ver o que ela vai arrumar pra cima de mim aqui Será que vai já assim, cara? Olha o nosso HP, cara Opa Saiu, pede burro Vamos ver que tanto que a gente arranca o HP dela assim, guys Nessa mamãe aqui Será que a gente arranca tudo? Eu acho que não vai tudo não Mas vai um tanto bom, beleza? Vamos ver A gente, nós temos 60 tiros Nossa, ela se entrou no meio do negócio, né? Vamos ver quanto que dá, cara Dá pra... vai quase arrancar tudo Não vai ser tudo, mas vai ser quase tudo, guys Então, galera Pra que subir no barranco, né? Não tá indo Nos ex-ex-ex-dos subir no barranco, né, guys? Deixa que ela deixe, né? Tem que ser bom de mira sem mira, amigo Se eu soubesse aqui um pouquinho Porque ela tá... Ela tá chegando perto, tá vendo? Ela tem que mirar pra arriba Porque ela tá chegando perto Ela tá me empurrando Ela não quer, cara Ela não quer aceitar A situação constrangedora, né, velho? Afinal de contas, ela é um dos lords aí Já viu, né, cara? Um dos lords primardiais, né? Porque ela não é lorde, lorde Ela é lorde, lorde, é De novo? Não, porra! Caraca, eu tô ficando um monte de mira nesse negócio, amigo É louco, cachorro É mais quatro tiros, PD Quatro tiros, hein, amigo? Três, na verdade Dois, quatro, quando eu digo que eu faço Eita, rapaz Agora o bicho tá... Tá nervoso, hein? Nervoso O bicho tá nervoso, hein, caras? Nervoso Ui, 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 ui Mais um bom defeito É de meu game mais sete Eu sou o Lerwin Dark Souls É Remastered PC Edit Porra, caraca, vocês viram, né, rapaz? Pra que não precisa subir no barranco? Eu quero só saber mirar sem ter mira Entendeu? Bom, então é isso aí, guys Mais um videozinho pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Eu acho que eu vou colocar o nome desse vídeo aqui como... Eu vou colocar o nosso tá muito fácil até no começo, né, cara? Mas eu acho que tem uns bosses que não dá pra fazer no modo fácil Igual Four Kings Mas eu acho que eu vou começar porque tá... Realmente eu vou fazer essas paradinhas Tanto que eu não tô precisando apelar pra apoio aif Eu não tô precisando apelar pra essas três aiadas doidas, não Bem suavezinho, tranquilo De boa Espero que vocês estejam gostando, beleza, caras? Deixa no comentário Compartilha nas comunidades, beleza? Que ajuda muito o nosso canal aqui do YouTube Que agora está mais ativo do que nunca, beleza? Não se esqueçam De segunda a sexta Vídeos aqui no YouTube Tá todos os dias E de terça a domingo Tirando segunda Lives, né? De live, beleza? Só buscar de live Eu não posso colocar na descrição o link Porque senão o YouTube vai... Nem mim, entendeu? Então eu não posso colocar Vai no seu navegador Coloca aí de live E você vai achar Essa plataforma de stream Que é uma plataforma muito boa, tá, cara? Se vão lá que vocês não vão se arrepender É bem legal Vocês ganham prêmios lá Limões É uma Twitch TV melhorada, beleza? Vai lá que não vai se arrepender Todos os dias Às oito horas Beleza? Então, muito obrigado a todos Que terem assistido esse vídeo aqui até... Aqui, até agora Espero que vocês tenham gostado Beijo no coraçãozinho Amo vocês e até mais Valeu!